E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui Continuando a nossa saga de Smiling X Zero Esse jogo da hipnose Onde nós temos um monstro que capturou os nossos pais E hipnotizou eles dois E estamos aqui pra ter a nossa vingança No primeiro vídeo a gente viu ele capturando Ele também sequestrou uma galera desse hotel E a gente acabou o vídeo aqui Nessa porta da sala dele Onde ele deu o choque nos nossos pais E aí o jogo tinha acabado Só que os criadores do jogo trouxeram o capítulo 2 E agora a gente continua a nossa história Aqui no hotel E fugindo do homem da hipnose gente Mas bom, a gente acaba de ter acesso aqui a esse quarto A gente tem aqui a chave 001 Tem algo brilhando aqui minha gente E também teve muita coisa que mudou no jogo viu Uma das coisas é isso aqui E agora a gente tem peças de diário Espalhadas pelo hotel Que vão nos contar histórias sobre o jogo Então vamos embora Diário do Dr. Henderson Sheldon Eu não sei se é Henderson mais H Sheldon Atualização do dia 21 de fevereiro de 2046 Rapaz, cara tá no futuro mesmo Hoje é o grande dia Levamos um pouco mais de tempo do que o esperado Mas dentro de poucas horas teremos feito história Sei que poucos compreenderão a importância da nossa missão Mas não desistiremos dela Porque o destino do mundo não é um jogo E esse mesmo mundo precisará de alguém que o guie para um futuro melhor Com um sorriso? É galera Eita, beleza Então eu acho que esse aí O Sheldon É o homem da hipnose Então ó Nem olha pra TV Porque eu não quero ficar hipnotizado Mas bom Deixa eu dar uma olhada aqui geral Ver se tem algum item Ver se tem alguma coisa Até porque gente Eu não tenho ideia do que Óleo pra remover ferrugem Ok Beleza, beleza Tá, então agora eu tenho óleo Eu tenho uma chave de fenda Ah, eu não consigo abrir Pera, pera, pera Cadê a chave, cadê a chave Pega aqui a chave Vamos abrir essa porta Beleza Algo do bicho Tá, o bicho não tá Ai, ai Abre isso aqui Abre isso aqui Abre isso aqui Abre isso aqui Sobe logo Feberis Sobe logo Feberis Que o bicho tava atrás da gente Sobe logo Feberis Vai, 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 vai Garotinha Vai, agacha Sobe, sobe, sobe Beleza, mas o homem tava ali Ele tava ali, gente Bom, eu vou subir aqui Porque assim A última coisa que a gente tinha feito Era ido aqui nos dutos Aonde a gente encontrou a sala dos motores Aonde o mecânico foi capturado pelo monstro E bom, eu lembro que tinha outra Perola Feberis Ai meu Deus Eu lembro que tinha outra área que era aqui Que a gente não tinha vindo Até porque eu não podia passar Porque tava muito escuro Mas ó, agora a gente tem uma lanterna E tá funcionando E ó Ok Abri isso aqui O que que tá acontecendo? Gente, onde que eu tô? O que que é isso aqui? Eu acho que isso mata, não mata? Tem cara que mata, não tem? Ok Acho que a gente precisa ir passando E ó Ai Eu fui pego Eu fui congelado O que aconteceu? Tá, a gente voltou A gente voltou, beleza Ai meu Deus, eu não vou tocar Ok Com muito cuidado Feberis Vamos Muito cuidado Eu que não quero é Ser congelado Eu não sei Mas isso aqui parece aqueles negócios Que congela a gente Não parece? Não é? Mas tá isso aqui Porque tem umas válvulas ali Eu quero ativar aquelas válvulas Válvulas Eu vou ativar vocês Beleza? Eu espero que vocês não explodam Tudo bem Parou, parou, parou Ok Tá, agora a gente tá aqui pra cima Meu Deus Tem várias pessoas capturadas É a galera aqui do hotel Olha aí Esse aqui não era o... Eu esqueci Mas ele tava no hotel Esse aqui foi o escritor Que a gente deu a tinta E eles vendo só a TV Meu Deus Gente, pera Tem um papelzinho aqui Evidência científica Ok Então a gente precisa coletar evidências Ó o mecânico Mecânico fica bem mecânico E esse cara aqui? Esse cara aqui Ah, esse daqui era o... Era o cara da recepção Tá Tô pegando aqui mais evidências Tem um papelzinho aqui Um diário Ok Como tudo isso é curioso Eles vivem tão felizes Sem compreender o que está prestes a acontecer Mas bem Não desesperem Já chegamos Hoje somos simples mortais Amanhã seremos deuses Que iluminarão o mundo Com um sorriso Hum Um sorriso É Eu acho que ele tá ficando meio louco Viu, gente? Eita Mas beleza Tá Tem um quadro bonitão Ok Pra onde que a gente vai agora? Tem um outro lado? Tem como a gente passar? Porque, ó Tem uma... Ah Tem um caminho aqui Ok Beleza Eita O que que a gente... Tá, dá pra abrir Beleza Eu vou ter que abrir coisa por coisa? Tá O que que a gente tá procurando? O que que estamos procurando? Evidências, né? Opa Encontramos uma evidência Ok Vamos abrir todas aqui do primeiro Todas aqui do segundo Opa Outra evidência Ok Aqui eu tô só aquela música, gente Evidências Meu Deus Por favor, não sai do vídeo, tá? Não fecha o vídeo, não Por favor Eu sei que foi uma piada ruim Mas assim Você se acostuma Você se acostuma Quem é inscrito do canal Sabe que tá acostumado Opa Mais uma Volta aqui, evidência Volta aqui, evidência Beleza Falta mais uma, hein Beleza Pegamos todas as evidências E agora? Eu posso ligar pra polícia? Eu posso... É... Chamar alguma ajuda? Falar com alguém? Bom Tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui? Porque assim A gente pegou as evidências, né? E agora? Tá, é A gente vai ter que voltar, gente Bom O que eu vou tentar fazer, galera É o seguinte Não, vamos ver esse outro caminho aqui Porque eu não sei pra onde que vai Tá Aqui dá pra gente cair Beleza E aqui tem caminho esquerda e direita Meu Deus Não, isso aqui me... É um caminho, viu? É um mega labirinto Tá Eu não consigo passar pra cá Então essa placa já mentiu Não dá pra ir pra direita A direita não funciona Vamos pra esquerda Ok Meu Deus Eu não vou ficar preso aqui, né? E outra O bicho não consegue me pegar daqui não, né, gente? Tá Meu Deus Eu odeio ventilação que dá volta, viu? Porque isso aqui tudo é um labirinto Tá Abri Beleza Ok Isso aqui tá aberto Tá Isso aqui Ah, isso aqui dá do nosso quarto? Porque eu lembro desse banheiro Ou vai dar em algum outro quarto, gente Pera Eu abri de fora Meu Deus Mas eu tava lá dentro Ok Tranquilo Tá Aonde que a gente tá? Que quarto é esse? É o quarto dos nossos pais, não é não? Eu não sei, gente Pra mim todos os quartos desse hotel são iguais Mas beleza Eu não consigo abrir Claro, claro, claro Vamos primeiro pegar a chave, né? É, chave aqui Não Chave aqui Não Então só pode estar desse lado Chave aqui Não Chave embaixo Deixa eu abrir o de baixo Não Minha gente Eu não posso sair daqui dessa sala, não? Eu tô preso nessa sala? Eu acho que eu tô preso aqui, viu, gente? Eu vou ter que sair pro outro lado Vambora Beleza, gente Duas coisas Ai, meu Deus Abaixa, abaixa, abaixa Duas coisas O primeiro É que os criadores do jogo Me falaram que se eu escrever o meu nome Aqui no caderno do recepcionista A gente ativa o easter egg Ok E agora o segundo ponto é Como eu entrei aqui nessa sala Pela ventilação E a gente também começou pelo capítulo 2 A gente meio que não destruiu essa parede Ou seja Eu tô preso nessa sala, gente Agora é real Eu estou preso Eu não consigo sair Porque a porta tá trancada O moço tá lá fora Pera, tem um... Tem um quebra-cabeça aqui Mas o moço tá lá fora Essa parede aqui Eu não consigo quebrar sem o martelo Então é... Eu acho que eu vou viver aqui, viu, gente Olha, tá escrito aqui no caderninho É o visitante Fê Batista Rapaz, o que será que tem de easter egg Pra gente ver, hein Mas assim Se desse pra eu sair dessa sala Eu pudesse ver, né Mas beleza, gente Agora dessa vez Eu entrei aqui primeiro Com o martelo Pode jogar esse martelo fora E agora o que eu vou fazer É escrever O nome do Feberis Aqui no Death Note E agora Beleza Agora que a gente pode sair da sala Podemos ver o que que vai mudar No... Beleza Olha aí, minha gente Tem a fotinho do Feberis Na TV Que coisa massa, galera Não Que coisa mais incrível Eu já achei demais Eu já achei demais Pra mim, ó Nota mil Nota mil, joguinho Nota mil Mas agora, joguinho Você podia me avisar O que que eu preciso fazer, né Porque eu não tenho ideia Onde que eu preciso ir E o que... Ai Ai, ai Corre, corre, corre Eles também adicionaram Botão de correia, gente Muito obrigado, desenvolvedores Muito obrigado Esse botão ajuda demais Como eu ia dizendo, gente Muita coisa mudou Com essas novas atualizações Até mesmo Nós temos uma nova forma Do killer pegar a gente Que é pelo duto Se a gente vai passando E escutar alguns barulhos no duto Ou... Ó, ó Quer dizer que ele tá ali Ele tá ali Ou seja Se a gente passasse por baixo Ele ia matar a gente Outra coisa que mudou É que temos mais pessoas Aqui no bar Antes a gente só tinha aqui o escritor Agora a gente tem O doutor Phil E também o mensageiro Então, doutor Phil Posso falar com você? Diabo, sim Algo está acontecendo Mas não podemos conversar Encontre-se comigo no meu quarto Eu estou no número 6 E o cara saiu correndo Ok E você mensageiro Você vai falar comigo? O John acha que ele é um dos melhores Bartenders do bar É... Luca Cola Apenas pegue a sua energia de volta Depois do trabalho Ok Bom, então Quarto 6 Galera Vamos lá Vamos conhecer o Dr. Phil E ver o que ele vai falar Se ele tem alguma forma De vencer esse monstro Ou de desimpinatizar os meus pais Alguma forma de ajudar aqui o povo Porque não está dando não E pera Cadê o quarto 6? Aqui é o 3 4 5 Não, pera Tem 2, 3 Mas bom Deve ser daquele lado, gente Eu acho que eu estava indo para o lado certo E achei que era o errado Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Que eu acho que vai ser melhor A gente dá uma voltinha aqui A gente precisa conhecer o hotel, né? Faz tanto tempo que a gente não está aqui Que eu nem lembro mais direito as coisas Então é É do outro lado mesmo, gente É do outro lado mesmo Mas a gente está tranquilo Não está mesmo Meu Deus, ele corre demais Ele corre demais Gente, eu vou ter que usar Eu ia falar Eu vou ter que usar a corrida Faltava muito pouco Para a gente poder correr Mas ok, 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 ok Bom que a gente tem 3 vidas, né, gente? Bom que a gente tem 3 vidas Agora vai ser tranquilo, né? É só Olha, eu estou nessa TV também Rapaz Será que eu estou em todas as TVs? Não Não é o que eu estou pensando, né, gente? Será que... Pera Ele está aqui Corre Corre, Feberis Corre, Feberis Mas sabe o que eu ia dizer, gente? Será que todas as coisas de hipnose Tudo que o homem usa para hipnotizar as pessoas Agora vai ser o Feberis? Se for, vai ser massa Viu, gente? Se for, vai ser muito incrível Mas, bom Vamos no quarto 6 Vamos encontrar o Dr. Phil E ver... Opa Olha, ele está lá em cima Ele está lá em cima Vamos aproveitar Vamos aproveitar Ok Do... Filha da mãe Eu só quero entrar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu já estava voltando Mas como ele voltou também Ok Quarto 6 Dr. Phil Você está aqui, Dr. Phil Dr. Phil Você está no armário, fi? Cadê o doutor? Ele está aqui na cadeira Oi, Dr. Phil Bom Acredito que alguém de alguma forma está seduzindo as pessoas neste hotel Induzindo-as a algum tipo de hipnose Ajude-me a reunir evidências suficientes para elaborar um antídoto Está aqui, moço Está na mão Ótimo Você encontrou provas suficientes Traga-me minha bolsa Dentro eu tenho remédios e uma seringa É... Aonde que está sua bolsa, moço? Tudo bem Ah, eu estou pegando a bolsa Que? Meu Deus, ele está aqui Moço, moço Corre, moço Dr. Phil Ferrou o Dr. Phil O Dr. Phil está segurando o monstro Dr. Phil Dr. Phil, não Vai para o outro lado Ótimo, tem um cara ali Beleza O... O monstro pegou o Dr. Phil Posso pegar a injeção? Não Mas vocês viram Ó, eu ali na TV Mas vocês viram que apareceu um cara aqui, né? Um cara... Um cara apareceu e saiu correndo Moço Cadê você, moço? Me ajuda que eu estou tentando fugir do homem também Você está aqui? Não, não tem ninguém mais aqui Gente, cadê esse homem? Você está aqui? Não Gente, cadê o último sobrevivente? É ele que vai ajudar a gente, galera Aliás, é só ele que pode ajudar, né? Ok Escutei Escutei barulho Ah, ele está ali Mas e o barulho que eu escutei? Ok Deixe... Deixe-me, eu não quero abrir Eita, mas tem alguém ali então Mas calma, calma, calma Eu não sei para onde que eu vou, gente Como que eu vou encontrar o outro homem assim? O Dr. Phil que era... Que ia mostrar as respostas para a gente Mas o homem morreu Eu não sei o que a gente vai fazer agora Dr. Phil, você tem alguma coisa por aqui? Talvez algo nas gavetas Algo que eu não vi Tá Nada para cá Beleza Talvez esse lado Dr. Phil, por favor Dr. Phil Não, não tem nada Gente Para onde que eu vou, galera? Encontrei Moço, você está aqui Beleza, eu entrei no quarto 2 Ele estava aqui Oi Quem é você, moço? Aí, está você Não Gente, ele é do mal Galera Galera O que? É isso Corre, gente Corre Corre, corre, corre Eu acho que é isso mesmo Meu Deus Galera, o que que aconteceu? Ai meu Deus Vou ficar de olho em cima Galera, o que que aconteceu? Aquele cara não era amigo? E agora, o que que eu faço? Para onde que eu vou? Com quem eu falo? Quem é que vai me ajudar? Eu sou apenas uma criança Mas galera, olha só o que eu encontrei Aqui no quarto trancado Tinha esse cara aqui escondidinho E eu consegui entrar por esse adulto que estava do lado Então moço, você vai ter que me ajudar Como você entrou? Bem, não importa É, você vai precisar me ajudar Não sei o que está acontecendo Estou com tanto medo As pessoas estão desaparecendo Moço, eu sou uma criança Eu vi a luta do Dr. Phil Com aquele ser estranho Não sei quem ele é Talvez você possa falar com o proprietário do hotel Ele está no quarto 3 Mas não o vejo há algum tempo Tome Essa é a chave dele Opa! Muito obrigado Vou pegar a chave Vou pegar também esse pedaço de diário Passar alguns meses Desde o meu último escrito Mas penso que posso finalmente trazer algo de novo A minha tediosa rotina diária Resolvi o problema que nos tem atormentado durante tantos anos A partir de agora é possível viajar no tempo Posso finalmente voltar ao passado E mudar este inferno em que vivemos Ô louco! Tá bom É... Beleza, então... Tá, eita Eita preola Tá, me fechou aqui Mas o quarto 3 já é pequena Meu Deus! Eu saí do quarto O moço estava do meu lado O homem foi capturado Ai meu Deus! Entra aqui Ok É porque eu não quero ser pego Eu não quero ser pego Eu acho que eu estou na minha última vida, gente E o cara estava ali no corredor Porque agora a gente está fugindo de dois assassinos, gente O hipnotizador Sequestrador E o cara que vai quietinho Beleza, terceiro quarto Tá É... Dono proprietário Dono proprietário? Pensei que tinha sido isso que eu falei Mas tá... É... Ah, a gente vai ter que fazer o desenho dele Beleza, beleza O lado esquerdo já está totalmente completo, né? Então o que eu vou fazer É só levar as peças desse lado Montando A gente está montando Aí agora A gente só falta botar essa peça Ali na cabeça, gente Então o que a gente faz? A gente move, move, move Move, move Move Não, melhor Move, 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 move Pronto, pronto, pronto Olha aí, minha gente Eu sou o profissional dos puzzles Agora Dono proprietário Tá, e o que que isso fez, gente? O que que a gente liberou com isso? Hein? Hein, Feberes? Tá, tem algo pra cá Não Essa porta aqui Ah, eu pensava que essa porta saía Ok, o que que a gente tem aqui? Tem outro diário Vambora O Hotel Smiling Já é conhecido na região Escritores, músicos E certamente autoridades relevantes Param pra descansar aqui Sem saber a verdade Que está escondida Atrás das paredes Eu os vejo Os vejo sempre Os vejo rir Os vejo a discutir Eu os vejo Mas eles não me veem Eles não sabem quem eu sou E não sabem tudo o que eu sei Amanhã podemos começar a fase final Do nosso plano As máquinas estão prontas Quer queiram ser nossas Ou não para sempre Mas sempre com um sorriso Eita, isso tá começando a ficar meio bizarro Viu, amigão? É, e beleza Tem um quadro dele Opa Está bloqueado de alguma forma Tá, tem outro código Ó, tem uma máscara Ó, o que que é isso? Tá Pam, pam, pam É o negócio do Among Us Pam, 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 pam Beleza, foi o primeiro Tá, pam, pam Aham Tudo bem Tam, 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 tam Beleza Estamos fazendo aqui, ó Tarefa do Among Us, galera Pam Tá Ok Tá Tam, 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 tam Foi Eu errei Cinco, seis Beleza Foi Completamos E perfeito E a gente pega Mas beleza A gente concluímos Pegamos aqui o símbolo É, deu um probleminha aqui na webcam Porque o cartão de memória É, encheu E beleza Isso aqui Ah Tá Eu pensava que isso aqui já ia abrir Mas agora tá aberto Tranquilo Então agora a gente consegue abrir essa porta Meu Deus E a minha carinha tá ali Mas beleza, gente Tá na hora É um, é dois, é três E toquei A gente tá abrindo Beleza A gente entrou na sala Pai Mãe O O que que se passa Acorda, por favor Mamãe Papai Acho que eles tão malucos, gente Ah, não É Menininha Não podes fazer nada Isso é tudo para o teu próprio bem Agora todos estão felizes E servem o bem melhor Eu não consegui ler o resto Ok Não É uma mentira Devolva os meus pais Ele tá atrás da gente, não tá? Ele tá atrás da gente Não Moço Moço Não arremessa a gente Não joga a gente Não Papai Mamãe Não Papai Mamãe Por favor Me ajuda Gente Vocês vão fazer nada Tarde demais Somos todos um Servindo o propósito Não se pode escapar ao progresso Vem menina Se junte a nós Garota Não, garota Você não vai cair no buraco, né garota? Ela vai Ela se soltou Meu Deus E a gente caiu Gente, é agora que vai cair, não é? É agora que vai parar Será que a gente vai continuar? Ok A gente caiu no esgoto Beleza A gente levantou Olhou pro lado Tem um buracão Diz que eu posso jogar Não Eu pensei que ia dar pra jogar Mas galera Eu espero que vocês tenham curtido Assim que sair o capítulo 3 De Smiling X Eu vou trazer aqui no canal Então deixa muito like E a gente se vê No próximo vídeo Gente Bate aqui Falou Tchau E fui Tchau 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 Obrigado.